Mais um, mais um ingresso, mais um par de ingressos, o circo, estreia quinta-feira. Juliana Monteiro Duarte, eu quero os ingressos. Ju, um par também pra você curtir o circo aí na estreia. Procura a sede do grupo RCN na Euridia Chagas Cruz. 807. 807 com documento com foto que eu quero saber se você é você mesmo, tá? Exatamente.